Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Cadê Minha Estátua, e aqui quem fala é o Dandan. A gente aqui já quase no episódio 30, caramba, passa rápido, né? Primeiramente, por favor, se você gosta do canal, se inscreva, curta, compartilhe, aquela coisa inteira, não custa nada. Você faz isso por 10 segundos, e ajuda bastante o canal, porque aí com mais inscritos, mais gente assistindo e tal, vai dar a possibilidade de ter mais caras como esse aqui atrás de mim, mais coisas bem legais pra vocês, mais conteúdo, e preciso de ajuda de vocês. Fechou essa parte aí? Vamos agora a falar de coisa boa. O Ebonimor já tá no ar, então clica aqui pra ver o review dele. Então um vídeo já tá no ar, então o de hoje vai ser a próxima Midnight, E daí vamos terminar com o Thanos, que aí eu vou fazer a comparação com o Thanos 1-4, que a pose é igual, hein? Beleza? Curte a vinheta aí, e já voltamos! Então ela foi criada em 2013, a primeira revistinha que ela apareceu foi em Novos Vingadores nº 8, Ebonimor, a Proxima Midnight, Corvus Clave e o Cole Obsidian. O Cole Obsidian é uma coisa à parte, tá? Os nomes são ou de constelações ou de estrelas, tá? Então a Proxima Midnight é a próxima, né? Aí eu acho que é... O Ebonimor, a parte do nome dele que é da constelação é Ebony, Proxima Midnight, Proxima, o Corvus Clave, o Corvus, E daí o Cole Obsidian, ele foi o único que mudou o nome dos quadrinhos para o cinema, tá? Porque o nome original dele é Black Dwarf, que seria Anão Negro, Que seria, eu acho que é uma estrela também, eu acho, né? Tem que pesquisar, no episódio dele eu vou falar mais. Vamos fazer o unboxing! Deus, dá os unboxings, por favor. Faça porque esse produto tenha saído, sem nada quebrado. Funcionou com um Ebonimor, hein? De novo, essa estátua eu pedi da Sideshow, vem com a caixa da Iron Studios. Massa, que a Iron tá fortalecendo a marca do exterior, né? Muito legal isso aí. A caixa, com uns 50 tons de roxo, bem legal. E não sei porquê, roxo é uma cor que tem, sei lá, eu tenho gostado de roxo ultimamente. Donatello, Thanos, tem uma galera aí. A Iron Studios não lançou esse personagem aqui, assim como o Ebonimor e o Corvus Glaive no diorama anterior, tá? Porque eles lançaram dois Cold Obsidian, por exemplo, mas só lançaram uma estátua dessas aqui. Então essa é a escala 1-10, eu vou botar a informação aqui com relação a peso e tamanho. E é engraçado que essas estátuas mesmo tendo, sendo 1 para 10, elas são mais altas por causa das bases, né? O Ebonimor ali, ele tá flutuando, então é altinha. Essa aqui eu acho que vai ser alta também porque eu acho que ela tá segurando uma espada, né? Pra prestar atenção aí, sempre abrir com o símbolo da Iron Studios pra cima, hein? Pra você não abrir do lado errado e quebrar as coisas. Então aqui vem uma, duas... Vem quatro peças na caixa. Então aqui a base, a base aqui seguindo o padrão. Isso aqui vem empoeirada. Cara, por enquanto eu não vou queimar minha língua não, hein? Mas por enquanto a Iron mandou bem, hein? Tá 2x0 pra Iron, hein? Com relação ao rosto do personagem e tudo mais. Cara, não tá entrando direito aqui o negócio. Mas eu não quero forçar pra não quebrar. Agora entrou. Então cuidado, viu? Cuidado porque... Assim como o Ebonimor ali, não tá fácil, tá? E não... Deixa eu ver. Não tem imã? Não tem imã. Ah, e esse pininho aqui, ele é redondo. Não é... Não é quadriculado. Quadriculado, ó. Que nem as outras peças não. Ele, o pininho, é... É redondo. Não sei. Eu acho que é isso aqui. Então, a arma aqui é de plástico. De plástico bem... Bem embaralho. Mas vamos ver como é que... Isso aqui fica na mão. Não sei. 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 Então, a arma vem em duas partes, tá? Vem em duas partes. Aí você só bota aqui... De acordo com a foto ali, tinha que estar encostando na pedra, né? Aqui ela é altinha, tá? E daí, no final desse review, eu vou botar ela junto com o Corvus Clave, do Ebony Maw, pra vocês verem como é que fica tudo junto, tá? Vamos olhar de perto. Aliás, tem textura, tem áreas que estão melhores, tipo, essa aqui tá mais bem feita do que aqui. Aqui tá meio estilo sentinela, tá? Mas a câmera mostra diferente, mas a olho nu... Você vê uma falta de detalhes. Mas falando em detalhes, aqui, de novo, pontos positivos pra Iron. Olha, a bota, você vê que tá suja, tá? Na roupa dela, você tá vendo que tá meio surrada. Aqui a arma dela. É plástico. E é plástico meio que barato, tá? Se eu fosse a Iron, eu teria botado, tipo, um ímã aqui. Porque aqui, qualquer coisinha, ó, fica sambando. Se tivesse um ímã, só... Acabou. Se eu não me preocupar mais com isso. Vamos subindo. Você vê que tem um... Um desenho aqui na roupa dela. Uma texturazinha, né? Folkart. Aqui, vamos dar o 360 aqui. Aqui, você consegue ver textura na roupa dela inteira. O cabelo ali tá bem feito. Mas eu acho que a coisa principal dessa estátua aqui é... A estrela principal... Não, não é você, arma. É o rosto. Aqui. Tá muito bem feito o rosto. Aproxima midnight. Que morreu duas vezes. Uma com as minas lá dos... Com os vingadores, né? E a segunda vez no estalo. Aqui. Aqui as duas lado a lado. Aqui o Ebony mostra e vê que é um... Um pouco maior que a... Aproxima midnight. É bem... As duas juntas ficam bem legais, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Pra vocês verem. As duas juntas ficam bem legais. Ficam bem legais mesmo. Tá, então ela tem 32 centímetros de altura. É grandinha. Porque aqui é a mesma altura do... 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 Ebony Maw, né? Praticamente. E é um pouco mais larga. Então vamos pra nota, né? Vamos pra nota. Ó... Eu achei a... O Ebony Maw melhor. Tá, tá? Mas a execução dela tá melhor. Aproxima midnight. Eu achei... Cara, ó. Eu vou dar nota 7. Tá? Por quê? Porque aquele negócio... É... É... É uma certa e... E ela... Ao meu ver. Toda hora. Esse negócio aqui, cara. Eu não tinha que ficar sambando. Tá? É... É... É plástico barato. Não tem peso nenhum. Então... Cara, não custava nada. Literalmente não custava nada. Porque eles fabricam essa peça aqui na China. Então, assim. Pra você botar um negocinho a mais pequeno. Um imã. De novo. Imã. Que fica sambando aqui, cara. Eu não vou botar durepox nesse estado. Isso tirou ponto. A... A textura... Aqui da rocha. Ela tá meio que... Não tá uniforme, tá? Então... Tem horas aqui que ela tá... Bem boa. Aqui a rocha do... Do Ebony Maw. Aqui, ó. Tá infinitamente melhor do que aqui. A base, tá? Infinitamente melhor. De novo. Ao meu ver. Mas uma coisa que tá muito boa... Nessa estátua. É a... É o Red. O Red não tem que falar. Nenhuma das duas. Mas... O Red aqui, cara. Ela não tá extrálica. Tem a textura da... Da face dela. Dos chifres. Do cabelo. Tá tudo perfeito. Tá? A... A roupa dela. Tá massa. Essa... Mas aqui, ó. Aqui, ó. Essa pintura aqui. Esse... Esse negócio aqui, cara. É... Se eu fosse... Dar nota só pra ele. Esse... Essa arma dela aqui. É... Essa arma aqui eu peguei a nota 3. Tá. Esse aqui é um negócio que... É um negócio do Mutula. Eu posso botar muito bem aqui. Pegar a linha do... Do Hordak. Pegar a linha do Hordak aqui e botar ela no braço dela. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Já que é plástico barato, vamos de plástico barato. Nota 7 pra Aproxima Midnight. Tá? Porque... Vocês já sabem. Mas... Ahm... Tem o fator... Achei minha estátua? Não tenho. De jeito, maneira. Essa estátua aqui, se... Se... Por algum milagre subir o preço, eu vou vender na hora. Ahm... Mas é aquele negócio que eu falei no review desse cara aqui. Os 5 juntos... Eu posso ter outra percepção. Então, no caso, eu tô dando a nota individual aqui pra eles. Mas, no conjunto, posso ter outra opinião, tá? Ahm... Vamos ver. Vamos ver. Faltam... 3, 2, go. Já tenho duas. Faltam 3. E daí... Já tenho... Duas pedras. Faltam 3. Então, esse foi o review da próxima Midnight. Quarta-feira tem quaneca ou quartel. Não sei ainda. E sexta-feira eu vou deixar em aberto, tá? Porque eu tô torcendo pra vir meu Coringa. Vai chegar um dia. Vai chegar... Se não chegar, eu vou fazer uma das estátuas do Batman 1966. Já que gostaram bastante da Mulher Gato, tô falando com vocês e o ValeCast. Tô falando com vocês, hein? Ó, eu vou fazer a da Batgirl. Então, sexta-feira, se o Coringa não chegar, vai ser Batgirl. Ou Batgirl. Que também é sensacional. Se vocês gostaram da Mulher Gato, vocês não sabem de nada ordinário. Beleza, galera? Então, é isso. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam. Curtam, compartilhem. Se vocês não gostaram, eu tentei o meu melhor. Vou continuar tentando. E... E daí quarta-feira tem mais. Cadê minha estátua? Hã? Cadê? Tá vendo esse tanto de estão ali aqui? Cada um desses vai ser sorteado a cada número que a gente alcançar no canal. Tá certo? É o seguinte. Muita gente... É... Vamos explicar as regras aqui direitinho, de uma vez por todas. Quando a gente alcançar 600 inscritos no canal, a gente vai sortear um. 1.200 inscritos, sorteia outro. E daí a cada 600 a gente sorteia uma figura exclusiva do Stan Lee, até a gente sortear as 4 figuras. Tá certo? É o seguinte. Como é que funciona isso? Você tem que se inscrever no canal, você tem que curtir os vídeos e comentar. Beleza? Mas não é só comentar uma vez no vídeo e deixa aí se não é comentar. Porque o que que acontece? Assim que a gente alcançar as marcas, eu vou... Então eu vou escolher um vídeo aleatoriamente e daí eu vou botar o link no... No programa lá que eu tenho pra escolher o ganhador. E daí esse programa vai escolher um comentário aleatório. Então não adianta. Vai que eu escolha lá um vídeo com 10 comentários, tá? E daí o seu comentário não vai tá lá. Então... Como é que é? Comente. Não custa nada. Então comenta. Comenta bastante, tá? Pode comentar mais de uma vez nos vídeos. Mas não vai ser só um vídeo que eu vou escolher. Então vai ser aleatório. Então comente em todos, né? Se você puder. Tá certo? E o ganhador será revelado ao vivo, tá? Ao final de cada meta que a gente bater. Então vamos começar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Faça isso agora. Beleza? É isso aí. Vamos comentar. Vamos se inscrever. Vamos curtir. E boa sorte!